MÚSICA É isso aí rapaziada, vamos ver o jogo com nós? Bora Então vamos ver aí a escalação O que o Pepe achou, né? Vamos ver se ele gostou, não gostou Renan, como é que veio a escalação do Palmeiras aí? Com o desfaque aí do Mina, né? Eu acho que o destaque mais sentido aí Dos torcedores é o Mina, né? Todo mundo queria ver ele de volta, mas não sei o que aconteceu O Edu Dracena, quando entrou, entrou bem E gostei do Thiago Sanz no meio Eu acho que era um jogo pra ter Era um jogo de marcação, tem que ter marcação Agora eles tem que jogar no erro deles Então eu acho que é um time forte Eu acho que dá pra conseguir ganhar deles lá E se ganhar, mais uma mão na taça Aí já era, mano Nove pons, aí já dispara Mas Deus quiser, vamos ganhar lá E vamos vir aqui contra o Botafogo E carimbar essa faixa aí, nossa Partiu, vamos ver o jogo? Vem pra TV Viver, Edu Muito mais emoção É moleque, vai queimar fumo aí, moleque Tá queimando fumo aí, né? Olê, 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 olá Cuca, cuca Olê, olê Vamos Palmeiras, caralho Você ia deixar Filha da puta Você ia deixar Você ia deixar o seu filho da puta Vem pra lá, vim pra lá Vem pra lá, vim pra lá Vitória Acaba no do bom aqui pela direita Gabriel Jesus lá por dentro Lá por dentro Mansoalento pra ele Vai chegar pra batida Desviou Chupa pra caralho Chupa, caralho Chupa, caralho Começou foda Muito, muito difícil Palmeiras teve aí Um monte de lances perigosos aí Mas vai tudo certo Sai, Zika Sai, sai, sai Começou difícil Teve alguns lances aí perigosos Palmeiras soube segurar Fez um a zero Agora tem que manter Que esse jogo tá difícil Tá foda, tá foda Tô falando aqui Mas tô prestando atenção lá Não tá nada Mas vai dar do certo Como é que é o primeiro tempo Final de primeiro tempo, Ipeco? Cara, foi complicado Foi difícil Realmente parece final de campeonato Praticamente é, né Esse jogo aí define muita coisa Mas o Palmeiras soube segurar Passou sufoco Segurou Não tomou gol E acalmou o jogo Depois dos 15 minutos Fez o gol E agora é manter Manter é jogo assim É pegado Não tem o que fazer Faria alguma alteração Ou esperaria? Eu acho que eu ia manter O time como tá Não tá mal Tá bem E é importante Que Jesus voltou a marcar gol É um jogador importante Vai ajudar a gente Então é isso Vamos manter agora E torcer pro melhor Melhor Deus quiser vai dar tudo certo A gente vai ser campeão de só ponto Do novo caminho Olhou lá pro meio Sai o cruzamento Tô comprando Gol Gol O cara também não grava esse tempo Tô atletico É possível, velho? Tô três caras marcando, velho? Você tava sozinho, Vitor Você tava sozinho, filho da puta Tá ótimo, mano É um jogador difícil, entende? Tá bom É um jogador difícil, sim, velho? É bom Tá bom Vamos ser campeão, sim, velho Puta que pariu, né? Se nem o Palmeiras morreu hoje Não morre mais Tamo aqui com ele Comentarista oficial da TV Alviverde Renan Peck Jogo tenso, moleque Jogo tenso Finalzinho podia ter feito gol aí Mas não tinha mais perna Roger Guedes não tinha mais perna Ninguém tinha mais perna Mas tá bom, né, Peck? Eu acho que valeu a entrega Eu acho que os jogadores Eles mostraram realmente A vontade, bastante raça Eu acho que nenhum torcedor do Palmeiras Ficou triste com esse resultado Lógico que queríamos a vitória Mas acho que o empate Foi um resultado legal Temos dois jogos em casa agora Agora decidi em casa Com a nossa força Com o empenho da torcida Eu acho que vamos levantar o careca Esse ano é nosso Com certeza Contra o Botafogo é nóis Já era Valeu, rapaziada Não se inscreve de se inscrever no canal Dá o like aí Inscreve no canal O Palmeiras e o Botafogo tem vlog, né Do estádio O Palmeiras já pegou isso também E vamos lá Vamos lá Vamos pôr o Betal Chirinho Vamos ser campeão dessa porra O que não cheira de porco, tio Cheira de porco O que é que só tem cheiro de porco Fui O que é que só tem que ir O que é que só tem que ir